E aí, meus bidos avatares! E aí, meus bidos dobradores! Bom, galera, finalmente chegamos ao último episódio, o oitavo episódio da primeira temporada da série Avatar, o último mestre do ar, intitulado Lendas. É aqui que a gente estabelece as lendas deste universo, deste seriado, é aqui que a merda vai ocorrer e é aqui que vai descambelar muita coisa para as próximas duas temporadas que já estão confirmadas pela Netflix para finalizar aí a série como um todo, ou seja, será uma série concluída dentro do catálogo da Netflix, o que é muito bom, mas por um lado, obviamente, a série tem seus problemas e a gente espera que eles sejam consertados nas próximas temporadas. De qualquer forma, estamos aí no último episódio, tô ansioso, bora reagir e depois eu vou comentar bastante sobre a série como um todo, sobre a sua primeira temporada e também sobre este, obviamente, último episódio. Bora lá! E, obviamente, legendado este último episódio, tá? A última vez eu reagi dublado e, gente, eu não sei se foi porque eu acostumei com o legendado, mas eu achei muito estranho a dublagem, eu achei que algumas vozes não combinavam, achei que algumas coisas... Ah, tava bizarro! E na edição eu percebi que a voz do Sock é a voz do Miles Morales, isso foi legal. Mas, no geral, eu não achei que todas as vozes combinaram tão bem assim. E, enfim, também não é a voz do desenho, então... É. Caraca! Isso aí. E aí, Soca? Trabalha em equipe, né? Nossa, mano! Da hora. No desenho era essa parada, não. Era um monte. Nunca acabava. Aliás, facilmente daria pra ter um jogo de Avatar, né? Moscaro, hein? Quer dizer, deve ter tido na época de Playstation 2. Ixi, filho, que nada. Sua jornada acaba de começar. Boa. Boa. Pica. Da hora. Não pareceu grande coisa, né? Mas, beleza. Ah, legal. Já era, filho. Tudo criança mesmo, então? Só aceita. Eita, já tá de noite. Nossa, na verdade, tinha tudo um lance da Lua, né, mano? Isso aí foi... Ah, bom, bom explicar, é. Ele falou, 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 e eu não sei se eu entendi muita coisa. Aang. Que isso? Avatar Kurok? E aí, Mork? Eu não vi você lá lá, eu não estava preocupado. Calma, que isso? Eles mataram o macaquinho? Você tá ok? Gente, que isso? Que absurdo. O Mork não faz isso, mano. O Mork tava aparecendo na série. Muito louco. Muito bom. Foi amor fofo, porque o Mork era o que ele ficava zoando que não fazia a parte do time, né? Pô, eu acho que eu não desenhei igual, se eu não me engano, né? Pelo que tá... Missão muito familiar. Mano, você tinha que fazer mais plano assim. Tipo assim, mostrando os dois. E ataca, ataca, ataca. Que isso, hein? Sua caipira. Você tá aí. Você é louca, essa mina é brava, né? Você está olhando ela. Sua caipira. Sua caipira. Sua geração, Xao, o caipira. Xao! Você está tão tarde, Avatar. Xao. Por favor, joga Eng Caraca, Eng Que falta de velocidade, mano A Pirma Marri Existe Bien- Chuckles A A A A A Vai! Caralho! Agora! Acabou! Caralho! 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 The Avatar! There is no Avatar! And me and you lying! Who do you think was my ally? Through all this? Quem é o Sr. Fire Lord para me enviar o Yuyaan Archer? Eu voltei agora esperando isso, ele causar uma porta de tsunami assim. Nossa, ele parece mais belo. Sokka, obrigada. Ah, então é isso. Eui, o que você está fazendo? Eu fui criado pelo moon spirit como criança, então eu tenho a vida dentro de mim. Aang, não seja um idiota. Você não é só o avatar, você é minha família. Eui! 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 Eui, eui! Você! Eui! Tanto de gente que morreu é brincadeira, hein? É a hora. Você vai aprender a pesquisa, e eu vou ter certeza disso. Porque o que é o cérebro? Oh, diz o garoto com o melão. Oh, eu poderia ir para o melão. Veja, a comida sempre é a resposta correta. Certo? O que é o cérebro sempre foi provado difícil. Quando? Pronto. Você vai falar, ah, e daí? Que que... Caralho, é isso, entendeu? Tipo... Isso é muito aleatório, mano. Podia ter terminado ali com a menina, era melhor, mano. Me desculpa, mas é verdade. É verdade. Isso daí vocês podiam ter feito pro começo da segunda temporada. Tipo, jogar essa cena e você explica durante a temporada. E joga pra tipo, nossa, na terceira temporada vem. Entendeu? Pô... Caraca, viu? Pô, falta eu nessas séries, não é possível, pra explicar algumas coisinhas. Eu entendo o que eles querem fazer, mas velho, não adianta você colocar isso pra uma pessoa que não sabe o que é isso. Até que eu acho que isso daí não tem na primeira temporada. Não é explicado isso na primeira temporada. Não, é nem de no final eles jogarem uma deixa, assim. Se tem... Aí eu passo o pano. Aí, beleza. Se tem no final da primeira temporada aí, exatamente essa cena, sem explicar o que é o cometa sozinho, show, tranquilo. Aí a gente perdoa. Mas... Pô, fica muito aleatório, mano. Foi a única coisa aleatória do episódio. O resto tudo funcionou pra mim. Essa música é muito boa, né, mano? Gostei que eles usaram em determinado momento da luta, assim. Teve algum momento que eles tocou essa música forte, assim. Olha o tanto de gente pra efeito visual. E vai achar que é fácil. Vamos lá. Pra eu não ficar enrolando aqui, eu vou falar de algo muito especial que tem muito a ver com a série e que eu acho que vale muito a atenção de vocês. Que envolve as camisetas da Lucas Produções. Ah, jura? É um amigo meu que ele tá fazendo camiseta, ele começou com esse novo negócio recentemente. E essa é a camiseta dele. Tem esse tipo, com essa cor maravilhosa, tem outras cores que você pode escolher. Como, por exemplo, preto, branco. Eu tenho aqui um outro exemplo para você mesmo, ó. Ver como é que funciona. Essa daqui que tá na minha mão é M. Essa que tá na minha... No meu corpo é G. É muito melhor, é muito mais confortável. Então, dependendo, é muito bom você olhar o tamanho ali certinho. E, gente, olha aqui atrás. Olha que coisa da hora. Olha que coisa bonita. Tem no fundo dessa camiseta também, mas é melhor eu mostrar assim do que ficar virando as costas, né? Gente, olha que parada bonita. Esse símbolo você pode colocar aqui na frente. Assim como esse símbolo você pode colocar aqui atrás. Vice-versa. Tem vários símbolos. Tem um outro tipo de camiseta também, que é o símbolo pequenininho assim. Você pode colocar aqui na frente, você pode colocar aqui no lado, você pode colocar aqui atrás. E por aí vai. Então, tem diversas opções de camisetas envolvendo a série Avatar, a lenda de Yang. Assim como eu acredito que vai ter de outras produções, né? Talvez de Korra. Talvez das próximas séries que vierem aí, tipo The Boys, X-Men, House of Drag e por aí vai. Várias opções que o Lucas está produzindo, está preparando para o futuro da loja de camisetas dele, né? E eu estou aqui exatamente para recomendar para vocês. Vai estar na descrição o link onde vocês vão poder acessar o site do Instagram. Onde vai ter ali o site da Shopee. Aí vocês podem olhar na loja. Tem ali a camiseta de The Beer, tem a camiseta de Percy Jackson. Tem várias outras camisetas que já estão vindo futuramente. E eu já estou indo lá com ele me preparar para tirar umas fotinhas, para postar ali, para chamar a atenção da galera. Então, enfim, gente. Principalmente se vocês forem no final da compra e tiver ali a opção de cupom, escrevam LUCASBIDO, com U no final. E vocês vão ganhar 10% de desconto com as suas camisetas. Então, gente, não percam esse negócio. Não percam uma camiseta tão gostosa como essa, tão tranquila de você usar com uma cor mais simples, sabe? Eu acho que o mais legal é que você pode escolher a cor. Não é tipo assim, nossa, cor preta e pronto. Você vai ter que andar no sol com essa camiseta queimando a sua pele. Não, você escolheu uma corzinha mais verde, um azulzinho mais claro, sabe? O símbolo vai ficar preto. Então, né? Vai ficar show de bola, assim, para você andar em um ambiente mais tranquilo. Enfim, deixo aí essa recomendação de um cara que está fazendo um trabalho muito legal. E que, enfim, ganha, né? Tu ganha... Eu ganho uma coisinha, você ganha uma coisinha. Se todo mundo aqui se ajuda, se vocês, né, se prontificarem a pelo menos entrar lá no site e dar uma olhada, ou pelo menos seguir a página para ficar aberto a novas opções de camisetas que ele estará trazendo futuramente. Beleza? Fica aí a recomendação. Anota! Anota! E bora lá prosseguir para Avatar. Bora de Deus! Gente, que episódio bom. Muito bom. Muito bom esse final. Eu gostei muito de como eles tomaram as decisões em relação a fechar a série como um todo. Principalmente que ele tinha um problema me incomodando que eu estava esquecendo de falar nos outros vídeos e que cada vez mais eu estava assim, tá, mas talvez eles estejam preparando isso com algum intuito. Talvez seja proposital isso não estar acontecendo. Que é o quê? O Aang como um todo tinha dois objetivos quando a série começou. Ele tinha um objetivo de chegar nesse lugar, né, envolvendo dobradores de água, né, é uma coisa estabelecida ali nos primeiros dois episódios. Como também ele tinha estabelecido que ele precisava aprender os outros elementos, já que tinha morrido a galeria dele, então ele precisava encontrar outras pessoas de outros lugares que poderiam ensinar para ele a água, terra e fogo. E chegou no final da série, a gente viu ele chegando no ambiente que tem os dobradores de água. Só que chegou no final da série e a gente não viu ele aprendendo a como dobrar água, que era o principal. Na primeira temporada da série animada, ele aprende a dobrar água. A Katara ensina ele durante a série. Tanto que eu fui rever o episódio do Espírito Azul, né, que envolve a adaptação do episódio 6 nessa série live action, e lá o Aang já está usando um pouquinho da dobra da água. E eu fiquei, caraca, mano, na série ele não fez nada disso até agora. Então assim, foi algo que estava me incomodando dele não estar utilizando, dele não estar aprendendo. Ele está tendo tempo para isso e eles estão enrolando com outras traminhas em vez de focar no principal que seria isso, né, da dobra da água como um todo. Entretanto, quando chegou no penúltimo episódio da série, isso chegou a se tornar um tema dos personagens, né. Os personagens falaram, não, mas você é um avatar, você tem que aprender os elementos. Ele falou, não, mas eu não sei nada. Ele falou, calma, mas você não sabe água? Ele falou, não, eu vim aqui para aprender a dobra da água. Então, mostra uma certa imaturidade do personagem que eu acho que casou, que funcionou no quesito de que ele precisava aprender a dobra da água, mas ele não correu tanto atrás disso quanto ele poderia. Ele não pediu para a Katara ensinar ele, sendo que a Katara estava do lado dele aprendendo o tempo todo, estava o tempo todo evoluindo com a dobra da água. Ele estava, não, eu quero aprender de um mestre. Como se ele estivesse, de certo modo, desmerecendo a Katara. Me lembra muito uma história de um primo meu, que tipo assim, ele toca muito bem violão, ele toca muito bem piano. E o cara está falando, nossa, eu preciso de um músico para o meu casamento. E ele, não, se você quiser eu ajudo. Aí o cara falou, não, não, eu quero alguém profissional. Tipo, ele desmereceu o meu primo. Sai do sentido que o meu primo toca muito bem. Tipo assim, o meu primo, ele toca bem o suficiente para, tipo assim, ser considerado profissional. Só que o cara, tipo, desmereceu ele na cara dura, tá ligado? E eu acho que é isso que é a mudança aqui do Hang. O Hang, ele podia ter aceitado a Katara, mas ele escolheu, não, vou esperar chegar lá no bagulho para aprender com o mestre. E nessa, ele está perdendo tempo, porque tem uma guerra acontecendo. A galera da Nação do Fogo está atrás dele. Então, eu gosto porque, de certo modo, mostra o quanto o Hang, ele não está entendendo a responsabilidade. Por mais que essa responsabilidade já tenha sido comentada diversas vezes durante a temporada pelos outros avatares que ele encontrou. Ou seja, a kiosha, seja aquele lá do fogo e, querendo ou não, o cara da água que apareceu nesse último episódio para dar uma bronca nele também, né? Para falar assim, mano, você vai ter que sacrificar as coisas que você tem. Então, eu gostei muito dessa sensação, sabe? De chegar nesse final agora e isso se tornar uma consequência para ele. Do tipo assim, então, você não aprendeu a dobra da água? Agora vai dar merda para todo mundo, por sua causa. Porque você não está entendendo ainda qual é a sua responsabilidade aqui. E aí, eu acho que isso faz parte de tudo, sabe? De tudo que a gente foi vendo durante a temporada, de personagens que ele foi enfrentando, de coisas que ele foi enfrentando para chegar nesse final e ter essa virada do tipo assim, tá, agora eu tenho que ser a responsabilidade com tudo. E aí, ele assumiu ali o modo Avatar, virou um bicho gigante, atacou todo mundo, destruiu todo mundo e, daqui a pouco, voltou ao normal agora. Mas falou, tá, agora eu vou aprender a dobra da água. O que me incomoda é do tipo assim, que do jeito que termina, eu consigo muito ver. E eu acho isso muito fácil e isso me dá raiva de ser tão fácil. E chegar na segunda temporada e ele já está sabendo, entende? Tipo assim, tu pula um tempo e você não mostra ele aprendendo a dobrar a água. E aí, isso eu vou achar chato. Se eles tomarem essa decisão, eu vou achar muito ruim. Porque por mais que a gente tenha tido todo esse desenvolvimento, eu acho muito anticlimático e fácil você chegar na segunda temporada e falar assim, ó, nossa, olha, ele já está aprendendo. Tipo, mas como foi isso? Como ele aprendeu? Como ele chegou nisso? Porque a gente vai vendo isso durante a série animada. Beleza que a série animada, você tem tipo assim, pô, 20 episódios. Então, você tem muito tempo para desenvolver isso. Mas eu gostaria de ter visto mais disso, sabe? Dele aprendendo. Então, se você chegar na segunda temporada e ele já está dominando, eu vou achar uma bosta. Eu vou falar, caraca, sacanagem. Beleza que até lá eu posso ter esquecido das minhas reclamações. Mas... Porque vai demorar, né? Mais de um ano aí para ver a segunda temporada. Mas ainda assim, é algo que eu gostaria de ver, sabe? Então, eu acho que eles mancaram de não trazer isso, mas ao mesmo tempo me sou o proposital. Me sou parte do desenvolvimento do Aang como personagem. Então, fica essa divisão e é aguardar a próxima temporada. Porque senão, querendo ou não, a próxima temporada fica muita coisa. Ele aprender a terra e a água. Mas eu acho que faz sentido, sei lá, ele estar aprendendo a água pelos primeiros três episódios enquanto ainda não aparece a Toph. Que é a personagem muito importante que manuseia a terra e que vai ajudar o Aang na jornada dele. Enfim, para quem não viu a série animada, me perdoe o leve spoiler, mas é de boa. Tipo assim, você sabe que ele vai aprender com alguém, né? E não vai ser a Katara, porque ela é dobradora de água. Então, enfim, aguarde aí esse momento. E enfim, quero muito ver como é que vai ser a Toph. Tem altas principais do público como um todo em relação a essa personagem, né? Mas enfim, tirando isso, gostei muito do último episódio. Eu acho que ele funcionou muito bem como último episódio. Eu acho que ele trabalhou muito bem o que as séries da Marvel não conseguem trabalhar como final de temporada, né? Que é, mano, você coloca o problema aqui, mas você ainda desenvolve certos assuntos, desenvolve certas relações. Coloca que o problema está vindo, mas também coloca o desenvolvimento, sabe? Eu acho legal que você tem várias coisas que foram trabalhadas no episódio anterior, voltando aqui. Seja tanto o arco do Zuko dele vir aqui sozinho, atacar e depois encontrar o cara que traiu ele. E aí atacar e lutar e descobrir que o pai dele realmente não liga para ele. Entender que o pai... Porque, tipo assim, realmente foi uma parte infantil do Zuko e eu já tinha comentado isso antes com vocês. No quesito de, mano, o pai dele mandou procurar o Avatar. As pessoas não tinham nenhuma ideia de que o Avatar poderia voltar nesses tempos aí. Então o Zuko não está entendendo que o pai dele fez isso de propósito para ele nunca mais voltar, tá ligado? Tipo assim, irmão, o único jeito de você voltar é porque o Avatar vai voltar, mas o Avatar só voltou na cagada, entendeu? Não era para o Avatar aparecer. Então, tipo assim, ele entendeu isso só agora, tá ligado? E agora, mas eu achei legal porque... Mano, melhor atuação. Tipo assim, eu acho que de todos os personagens, esse ator foi o que mais evoluiu e o que mais me ganhou, assim. E querendo ou não, é o melhor personagem. É o personagem que eu mais gosto em relação ao desenvolvimento. Eu acho que o ator mandou muito bem nisso. Num personagem que você não conseguia ver tanto quem ele era, o que passava dentro da cabeça dele. E conforme a série foi andando, foi encaminhando nos seus episódios, foi havendo essa desconstrução do personagem. De você entender mais ele, de você entender os problemas que ele tem mentalmente. De que quando ele tá com aquela cara de sério, não necessariamente ele é só um cara emburrado. Mas que a cabeça dele aqui dentro tá a milhão. Ele tá tipo, nossa, numa loucura só de ele não saber o que escolher, do que fazer a partir de agora. E eu acho que esse final dele no barco com o tio, deu muito isso. Tipo assim, o que você quer fazer agora? Não sei. Tipo assim, eu não quero mais caçar o Avatar. Eu não tenho um motivo pra isso, sabe? Tipo assim, tem noção de que o Avatar... Eu estava caçando o Avatar pra voltar pro meu pai, mas o meu pai não queria que eu voltasse. Tipo, ele me deu uma motivação pífia, sem propósito. Então, eu achei isso muito bom, muito legal. Gostei dele batalhar ali com a Katara, né? Ter ali todos com a água, assim. Do próprio momento que ele contra o Aang, o Aang falava tipo assim, mano, você quer fazer isso agora? Tipo, e eu lembro que essa sensação passava muito nos episódios de Avatar. Ele aparecia pra eu estar com o Aang e eu falava assim, caraca, Zuko, vai tomar no rabo, irmão. Você não tem mais o que fazer, velho. Você não tem nem o que está acontecendo no fim do mundo. Você está querendo acabar com o Aang. Então, tipo assim, eu acho que eles estão trabalhando isso muito bem. Eu acho que esse episódio, aliás, foi muito fiel. Então, tipo assim, faz três anos que eu vi o final da primeira temporada de Avatar Lenda de Aang. Mas tudo o que aconteceu aqui me era muito familiar, assim. Tanto visualmente, na ambientação do local, como nos acontecimentos. Porque, por exemplo, vocês viram no Rekt que eu fiquei muito impressionado com algumas coisas. Por quê? Porque eu não lembrava exatamente como ia acontecer. Eu lembrava que a garota que o Soka se apaixonou morria. Mas eu não lembrava por quê. Eu lembrava que o Aang tinha um momento muito avassalador. Tipo, Deus é ex-máquina. Mas eu não lembrava muito como é que chegava pra este momento. E eu não lembrava que os bichos morriam. Porque, por exemplo, do jeito que ele falou ali, ele falou assim, mano, se um dos bichos morrerem, vai afetar o universo e os dobradores de água não vão ter mais esse poder. E eu falava assim, pô, a terceira temporada, as outras temporadas, a Katara tem o poder da água. Então, isso não vai acontecer. Então, na hora que ele se faqueou ali, eu falei, eita, o que que tá... Nessa hora, eu não lembrava mais o que aconteceu na série. Então, eu falei, mano, o que que acontece? Só que eu lembrava, vagamente, desse lance das cores. De ficar cinza, vermelho, de ter essa mudança que eu achei muito bem trabalhada aqui. E que eles trabalharam com muita sabedoria pra esconder o CGI. E, por mim, funcionou. Pelo menos, ficou imperceptível pra mim o CGI nesses momentos de preto e branco, assim. E até mesmo quando ficava meio avermelhado. Então, eu achei que funcionou... Foi um trabalho esperto, assim, em relação a eles. Mas... Aí, o Aang cresceu, ele ficou gigante. Eu falava, caraca! Tipo assim, eu lembrava que tinha um momento... Tinha isso. Tinha uma coisa avassaladora que, pô, destruía, assim. Fala, cara, o que que vai acontecer agora, sabe? Mas, do que eu lembrava... Se eu não me engano, eu achava que a primeira temporada acabava com o Aang em um outro patamar. Então, quando eles falaram que o Aang não ia voltar mais, eu achei que ia acabar desse jeito. Eu não achei que a gente ia ver ele voltando ao modo humano e conversando ali de piadinha com o Sok e a Katara. Eu achei que ia acabar num momento pica que ele ia embora e só na segunda temporada a gente ia reencontrar o personagem. Mas, enfim... É rever os episódios para lembrar. De qualquer modo, eu não lembrava desse acontecimento principal, sabe? Da importância desse cara que trabalhava com o Zuko, sabe? Em todo o acontecimento do final da série. Mas, enfim, teve aí. E eu achei muito bom. Achei que foi muito bem trabalhado para os acontecimentos, sabe? Para o final de temporada, assim. Você começa ali a batalha, tá acontecendo, tá acontecendo. Mas você tem um momento mais impactante. Ali a conversa, você fica... Caraca, e agora? E agora? E agora? E agora? O cara vai lá e mata o peixe e fala... Mano, como assim? E, tipo assim... Pô, o Egg, pelo amor de Deus, ele controla o ar. Era tão difícil ele só... Taca na água, sabe? Ficou ali movimentando com cuidado. O bicho é um peixe! No momento que você taca ele na água, ele nada, entendeu? Ele não vai espatifar, mesmo que você tá aqui com a força de mil... Sei lá o quê. Enfim... Ele demorou muito ali. O cara foi lá e pegou a faca e matou. Mano, pesado. Você não viu o bicho, mas, pô, você tem noção de que ele matou um ser vivo, né? Que era importante para a paz da Terra. E aí, tu vê a lua ali escurecendo. E você fala... Mano, e agora? Mano, na hora que o Egg assume aquele bicho, você fala... Nossa senhora! Agora já era, já era, já era! E foi uma ótima desculpa para acabar com todos aqueles navios, né? Pô, na hora que ele foi ali, eu falei... Caraca, agora você... Irmão, só taca a água assim, beleza? Que ele bateu. Mas, enfim, eu tava demorando. Falei, faz alguma coisa. Daqui a pouco ele... Bateu assim, a água. Desmoronou... Todos os navios. E eu gostei bastante de como eles fizeram isso, sabe? Como chegaram nisso. Como eles deram o propósito para cada um dos personagens de como eles tinham desenvolvido os arcos deles, sabe? Então, só com a cuidar ali da garota. A Katara estar fazendo parte da batalha. E ela ter inspirado o cara a fazer uma mudança de trazer as outras mulheres para o combate. E o Aang, ali no meio termo, né? Do tipo assim, pô, ele tem que pedir tudo, mas ele é o Avatar, mas como é que ele vai fazer? E aí, mano, chegou um momento ali que... E eu gostei disso. Do tipo assim, mano, fazia uns quatro, cinco episódios que a gente não via o Aang assumindo o modo Avatar. Então, trouxe essa preparação muito boa do tipo assim, mano, é agora. E aí, ele assumiu e... Caraca, o pau torou, entendeu? Então, eu gosto muito disso, porque... Eu lembro que era uma sensação que eu tinha quando eu via a Serenia Madu. Tipo assim, mano, todo final de temporada tem que ter o modo Avatar. Tem que ter esse momento pica, avassalador. O Deus chegando, entendeu? O cara invoca o Satã. Então, enfim... Eu tava querendo muito ver como é que eles fariam esse momento. E eu achei, mano, muito bem trabalhado as da lua ali. Mano, visualmente, eu achei muito bonito. Eu acho que essa série, assim, quando eles trabalham esses ambientes mais de fora... Mano, eles fazem um trabalho muito, muito bom. Todos os outros lugares que a gente viu da... Desse, né? Desse mundo de Avatar. Seja o macho. Seja a nação do fogo. Seja a tribo da água. Quando eles mostram muito de longe. Quando eles mostram, tipo assim... O reino é visualmente muito bem feito. Muito bonito. Dá a sensação de querer estar ali. De querer fazer parte daquele universo. Tem uma hora ali que, pô... Quando eles mostram de longe aquela lua azul. Aquela lua... Branca, né? Gigante, assim. Aí você vê tudo de loja. Aquela cachoeira. Coisa bonita. Nossa! Que lindo, sabe? Tipo assim, visualmente muito bonito. E tem um momento ali que, como o Avatar querendo não ele é um CGI, né? Tudo nele vai ser CGI ali. É... Poder da água. Escarna macota. Aparece ele atacando aqueles navios. Que também é tudo CGI. É tudo CGI. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Muito bonito aquilo ali. Vendo aqui pela tela do computador parecia muito bonito. Não sei se talvez no cinema ia ficar mais claro o CGI. Mas aqui na tela do computador, pô, da hora, sabe? Tipo assim, que bonito ver tudo isso. Esse ambiente, assim. Então dá pra ver que tem muito carinho e coração com a série animada, sabe? Dá pra ver que eles têm uma inspiração muito forte. Que eles querem fazer parecido, sabe? Principalmente porque esse episódio eu achei que ele juntou muito bem todos os acontecimentos da série. Em... Em um episódio só, sabe? Pra... Pra finalizar a série como um todo. Eu achei que foi muito bem trabalhado o arco. Você matar ali a garota. Tem... Tem essa sensação de... Dó do Sokka. Mas ao mesmo tempo, pô... É a importância dela pro Avatar, pro mundo, sabe? O fato de que ela revelou isso no episódio anterior. Tipo... O espírito da vida deu vida pra ela. Então agora é o momento dela trazer isso de volta pro espírito. Eu achei isso... Muito bem trabalhado, sabe? Eu gostei bastante de como eles caminharam esse episódio. Como eles trouxeram esse... Final que você não tá acostumado, tipo assim... Nossa... Eu acho que quando você começa a série, você pensa... Pô, a batalha final vai ser o Zuko contra o Aang. E esse não é a batalha final, sabe? Na série animada também não foi isso. Esse não é o principal. Porque você começa a ver que a série vai seguir pra um outro rumo. O desenvolvimento vai ser outro. Os personagens vão seguir num outro caminho. E é aí que tá a grande sacada de Avatar a lenda de Aang como uma série animada como um todo, né? Tanto que é considerada a melhor série animada que existe... Né? No mundo. Pelo menos em relação a notas, assim. É uma das mais elogiadas. Então, enfim... Tem um motivo para isso. E eu achei que eles souberam trabalhar isso muito bem. Não tive problema de, tipo... Interações. De fluidez. De diálogos meio estranhos. Talvez ali no final da brincadeirinha deles. Porque, pô... Sempre quando eles têm que interagir de uma forma mais legal, parece que fica um pouquinho estranho. Mas ainda assim, torna divertido porque eles são crianças. Então dá pra você perdoar que as coisas vão ser meio estranhas, sabe? Então... Enfim. Achei legal como um todo. E, mano, pra mim fechou muito bem, sabe? Acho que tem algum momento ali ou outro que você já ia ficar mais claro atrás. Mas esse episódio não me soou tão forte assim como em outros. E, mano, quando você vê o que eles tiveram que fazer nesse final. Vários navios sendo destruídos. Uma enchente. Gente, é muito CGI. É muito CGI pra uma série, mano. Pensa em tudo que eles fizeram nesses oito episódios. Todos os ambientes que eles foram. Tudo que eles tiveram que trabalhar. Gente, é muito CGI. Realmente não tinha como ficar 100% maravilhoso, sabe? Foi aquilo que eu falei em algum episódio. Acho que o quinto, quarto. Eu dei essa defesa pra série como um todo, né? Tipo assim, pô, Game of Thrones trabalha em uns três ambientes. É uma coisa mais comum. Aqui tem muita batalha. Tem muito fogo, água, ar, terra. Sabe? É muita coisa pra você trabalhar. É muito CGI. Então, tipo assim, mano. Espero que, obviamente, com a segunda e terceira temporada eles deem mais dinheiro pra produção como um todo. Mas, ainda assim, provavelmente vão ter momentos que não vai dar pra... Né? Não vai ficar visualmente bonito. Porque, mano, exige muito CGI, entende? É muita coisa. Teria que ser, tipo assim, mano, um bilhão de dinheiro pra conseguir pagar tudo o que eles fizeram, sabe? Tudo o que eles têm que fazer. E, ainda assim, acho que, principalmente nesse último episódio, eles fizeram um trabalho muito bom com a luta, o combate final como um todo, sabe? Achei muito, muito bom. Então, enfim. Esse último episódio, mano, achei muito, muito bom. Por mim, tá ali entre os melhores episódios dessa primeira temporada junto com o seis e o primeiro da temporada como um todo, sabe? Gostei bastante. E, agora, fechando o último episódio, que eu gostei, achei que foi bem trabalhado e fecharam bem pro final da série. Só acho que, né? Como eu disse, o finalzinho... Podia ter terminado ali com a irmã. E gostei da irmã que vocês fizeram trabalhar nessa temporada, tá? Na série animada, ela só vem aparecendo na segunda temporada mesmo. Aqui eles já trabalharam antes e desenvolveram bem pra importância dela pra segunda temporada. Então, fizeram isso muito, muito bem. Só a ceninha do final ali, a cena pós-crédito, né? Que não precisava. Podia ter acabado ali quando apareceu Avatar, The Last Airbender, tudo fogo. Porque agora o fogo, enfim, ainda tá dominando. Sobre a temporada como um todo, eu acho que dá pra eu fazer um baita de um resumo aqui, pensando em tudo que eu falei durante os oito episódios. Eu acho que não é uma série perfeita. Eu acho que talvez não seja uma série ótima, mas, mano, sete, oito ali de nota, sabe? Eu acho que ela foi muito boa. Eu acho que ela trabalhou bem os seus personagens. Eu acho que ela conseguiu trazer um desenvolvimento necessário para os personagens. Eu acho que a interação deles é bem legal. Eu acho que você acaba a série gostando. Eu acho que, principalmente pra uma criança, essa série vai funcionar bastante. Assim como a série animada funcionaria, essa série funciona para uma criança, para ela encontrar esse mundo. Eu acho que as mensagens de Avatar ainda estão ali. Eu vi alguma reclamação de que a mensagem do desenho não foi passada nessa temporada. E eu não sei especificamente de que mensagem essas pessoas que estão reclamando estão falando. Porque a mensagem, por mim, aqui, está bem clara. Amizade de amizade. De você se importar. De você dar chance para um mundo novo. De você aceitar que as coisas precisam mudar. Que o passado tem que ficar pra trás. Que o futuro é uma nova etapa. De que o futuro pode... Sabe? Como o cara falou assim... Pô, a água envolve mudança. Envolve diferenças. Envolve um novo acontecimento. Um novo mundo. E eu acho que é isso. É ele entender que as mulheres podem ter uma participação tão forte quanto os homens. Assim como o Aang pode entender que por mais que os outros Avatars tenham essa ideia de que ele não pode trabalhar sozinho. Ele pode sim... De que ele tem que trabalhar sozinho. Ele pode sim trabalhar com outras pessoas. Ele pode ter ali amigos para segurar ele. Para trazer ele para o mundo novamente. Para não deixar ele se levar para um mundo obscuro. Para um mundo de solidão. Para um mundo... Sabe? Mais triste. Por assim dizer. Que eu acho que é... Mano, a grande mensagem de Avatar assim. Pelo menos é o que eu mais lembro de ter de lição com a série Avatar. Assim como o Zuko é esse personagem que vai... Que vai passar muito essa mensagem. E essa ideia de que nem todo vilão é um vilão porque ele quer. É um vilão que foi criado por conta de alguma coisa. Mas ele ainda pode se tornar alguém do bem novamente. Ele ainda tem esperança. Ele ainda tem um novo futuro. E isso vai bater de frente com o Avatar. Sabe? Com o Aang como todo. Com a jornada dele. E obviamente tudo isso é muito mais bem construído e detalhado. Quando você fecha as três temporadas como todo. Mas eu já acho que a primeira temporada já jogou muitas mensagens assim. Que dá para você entender. Que dá para você aprender. Sabe? Então você falar que a série não tem lição. Eu acho idiotice. Eu acho que você... Faltou você enxergar com mais olhos. Faltou você analisar para o episódio. Em vez de ficar maratonando de uma vez oito episódios. E não pegar a lição que está ali em cada episódio. Sabe? Então enfim. Tem isso. O CGI é uns 50%. Tem horas que funciona muito. Tem horas que não funciona tanto. Acho que principalmente no combate ficou muito legal. O uso da água. O uso do ar. O uso do fogo. O uso da terra. Eu acho que eles trabalharam muito bem as lutas. Os combates. Gostaria de ver mais combates em plano mais aberto. Do tipo assim. O personagem aqui. O personagem aqui. Tacando fogo. Tacando fogo. Tacando fogo. E a gente só fica vendo aqui. Obviamente isso exige uma coreografia muito boa dos atores também. Então eles tem que saber lutar. Mas ainda assim. Acho que daria para você fazer pelo menos uma cena de 5 segundos. 10 segundos. Trabalhar um pouquinho mais. Esse fator que eu acho que é muito legal quando eles usam esse tipo de plano né. Mas ainda assim. Acho que eles trabalharam muito bem os fatores de luta. De combate entre os personagens. Então isso ficou muito legal. Trilha sonora. Eu gostei que eles tem uma inspiração com a série. Principalmente quando acaba o episódio. Você tem ali né. A musiquinha tocando e tudo mais. Mas eu sinto que faltou um pouquinho mais. Sabe. Eu acho que faltou a trilha ser mais marcada. Eu acho que ela aparece em momentos muito propícios. Mas não tão fortes quanto deveria. A trilha sonora de One Piece me marcou mais. E nenhuma trilha sonora que eu conheço. Aqui eu já acho que eles tem a trilha. Eles tem a licença para usar a trilha da Desanimado. Mas eles deixaram para usar em pouquíssimos momentos. Eu acho que eles deveriam ter abusado um pouquinho mais. Então eu espero que na segunda temporada. Terceira temporada. Eles utilizem mais essa trilha da série como um todo. Sabe. Que é tão marcante. Que é tão estrutural para quem viu a série animada. E que é que eu acho que aparece em pouquíssimos momentos. E não deixa a série ficar tão marcada pela trilha. E a trilha é bem forte assim né. É uma marca muito potente da série animada como um todo. E eu acho que poderia ter sido aqui. Só que não ficou tão marcante assim. Ficou. Por mim ficou super no final. Quando acabava o episódio. Falou. E eu acho que assim. É uma série que demonstra muito coração gente. Por mais que ela tenha falhas. Que por exemplo. Os atores me soem verdes. E aos poucos eles estão. Desenvolvendo. Estão criando uma fluidez. Estão criando uma química ali entre eles. Que eu acho que na segunda temporada. Vai estar ainda melhor. Porque é aquela questão dos atores. Se apegarem. Se entenderem. Fazerem uma amizade. Criarem um laço maior. E isso vai criando conforme você. Passe dias né. Com essas pessoas. Eu acho que. Ainda assim. Quando chega no final. Tá legal. A relação dos personagens. O Zuko por mim. É um personagem que demonstrou muito desenvolvimento. Assim como ele tem. Na série. Animada. Como um todo. Então eu gostei disso. Gostei de como o personagem desenvolveu. Acho que a trama foi bem construída. Como eles construíram diversas tramas sabe. Um pouquinho do Tio Wino. Um pouquinho do. Quem que é o pai do Zuko. Quem é o Zuko. O Aang. Sabe. Eu acho que só falta a série. Ela ter um pouquinho mais de carisma. Um pouquinho mais de diversão assim. Eu acho que. Ela tem um equilíbrio. Ela trabalha bem a seriedade. Mas se ela deixar levar muito a série. Ela acaba perdendo. O lado infantil. Que atrai o público infantil. Entende. Então. Um pouquinho mais de leveza. Para os personagens. Seria bom assim. Mas de um jeito. Não para ficar. Cômico. Em momento errado. Mas apenas. Porque são crianças. Sabe. São crianças. Que por mais que estejam passando. Por acontecimentos difíceis. Eu acho que o Aang. Principalmente passa por. Coisas muito pesadas. Que dá a entender. Ele ser muito sério. Eu acho que ele precisa. Se deixar. Soltar um pouquinho mais. Só um pouquinho sabe. Não precisa exagerar. Mas só. Ficar um pouquinho mais leve. No mais. Eu acho que o maior elogio. Que eu posso fazer. Para a série como um todo. É em como ela conseguiu. Juntar. E aclopar. Os episódios. Da série animada. Pensa que são 20 episódios. E eles conseguiram reduzir. Em 8 episódios. Eu acho que a gente. Pode ter perdido algumas coisas. Pode ter perdido o Aang. Ali. Desenvolvido a dobra da água. Mas mano. Se você pensar. Os arcos. Que são tipo. 4. 6 episódios. Eles juntarem. Dois episódios. Eles fizeram. Um ótimo trabalho. Eu acho que algumas coisas. Ficam perdidas. Aquela Jun que apareceu ali. Beleza. Eles contrataram. Capturou o Aang. Mas foi isso. Tipo assim. Ela soou que seria mais importante. Ficou muito vago isso. Sabe. O Ko ali. Já achei que foi importante. Ele conectou com alguma coisinha. O O Macho. Foi para desenvolver exatamente esse final. Tipo. A gente vai voltar para aquele ambiente. É um ambiente meio que para você ter gostado. Para você ter. Eu acho que não foi bem trabalhado isso. Da gente ter gostado do ambiente. Da gente criar uma relação com o ambiente. Mas eu também não criei essa relação na série animada. Então por mim também não. Não é como se né. Fosse um problema da série live action. E aí no final eles falam. Não. Vamos voltar para lá. Eles chegam no final. E você vê que foi dominado. Eles capturaram o amigo do Aang ali. Então. E morreu. Então. Traz uma sensação muito legal para com o universo. Com o que eles conseguiram estabelecer. Com como eles conseguiram contar toda a história principal. Em pouquíssimos episódios sabe. E como eles se deixaram trabalhar o episódio. Algo que eu reclamei muito em Percy Jackson. Era em como o tempo era curto. E como as coisas que eles deveriam adaptar. Eles deixavam de adaptar. Como parecia que eles deixavam algumas coisas de fora. E essa série eu achei ela extremamente fiel. Eu achei que ela pegou o mais necessário possível. Que era importante para a temporada. E se deixou trabalhar. Adaptar. Episódios que variavam entre uma hora e quarenta minutos. Sabe. De um jeito que você não sentia que passava rápido. Você não sentia que o episódio tinha enrolado demais. O que tinha enrolado de linguiça. Eu acho que só ali no arco do Omacho né. Episódio três, quatro. Que eles realmente. Soa cansativo. Mas não que você perdeu alguma coisa sabe. Não que você pelo menos tirou algo que era importante da série animada. Então isso eu achei legal. Que eles conseguiram juntar diversos arcos. E trabalhar eles muito bem. Para trabalhar a narrativa. E desenvolver os seus personagens. Então isso eu achei muito legal sabe. Achei que principalmente os personagens ali. Você vê que existe um carinho. Para com esse universo. Principalmente sabe. Não só no uniforme. Que pô muita gente está zoando no quesito cosplay. Mas eu acho isso muito legal. Sabe. Pô eles estão assumindo os uniformes. Eu acho que o problema é aquela coisa do tipo assim. Pô os uniformes estão sempre muito bonitinhos. Pode sujar um pouquinho mais. Esse final agora eu achei que eles sujaram um pouquinho mais. Com os personagens. Tava todo mundo ali bem bagunçado. Sujo. Esse último episódio soou mais real nesse aspecto. Mas enfim. Eu achei que eles trabalharam bem legal isso sabe. De adaptar uma temporada de série animada. E de eu sentir que eu não perdi os arcos. Agora eu tenho medo da segunda temporada. A segunda temporada tem arcos muito importantes. Tem um arco envolvendo o Wappa. Que foi o arco que fez eu gostar do Wappa de verdade sabe. Que eu falei. Nossa não tá. O Wappa é importante. Que mano. Eu acho que duram seis episódios. Eu não sei como é que eles vão adaptar isso. Porque por mais que seja muito importante. Não é importante pra narrativa da temporada. Então eu não sei como é que eles vão fazer. Mas fica aí a curiosidade. Talvez eles poderiam aumentar o número de episódios. Fazer uns dez episódios de série. Ou fazer dois episódios de tipo uma hora e vinte. Tá ligado? Não sei. Espero que não. Meu Deus. Stranger Things já faz isso. Deu dor de cabeça. Mas. Eu acho muito legal. O trabalho que eles fizeram aqui. Eu acho que foi uma série divertida de acompanhar. Tinha horas que eu falava. Nossa. Não tô tão afim. Mas eu terminava o episódio e falava. Pô. Gostei. Gostei de reagir. Gostei de assistir esse episódio. Talvez. Não seja uma série que tenha atraído tantas pessoas. Tenha marcado tantas pessoas. Pelo menos eu percebi aqui em números. Que não apareceu tanta gente. Assim como por exemplo apareceu o One Piece. Mas beleza que o One Piece envolve mangá né. Anime. E tipo. Pô. É uma série que não acabou até hoje. Então tem sentido ter uma legião de fãs maior. De qualquer modo. Eu gostei da série gente. Achei ela bem positiva. Eu achei que ela entregou mais do que por exemplo o Percy Jackson entregou. Não entregou tanto quanto o One Piece. Pelo menos não me conquistou tanto quanto o One Piece. Mas eu ainda assim. Achei que ela conseguiu trabalhar muito bem a história que ela precisa contar. Entende? E eu acho que isso é o mais importante. Fazer os personagens serem carismáticos. Serem legais. Gostar. Me apegar a eles. Pelo menos me apegar minimamente a eles. E no fim o saldo é positivo. Sabe? Eu não sei se eu tenho muito mais coisas para dizer. Até porque eu já disse muita coisa por episódio né. Então enfim. Gente. O saldo é positivo. Gostei da série. Gostei de ter acompanhado com vocês no canal. Não me arrependi. Não me cansou. E não. Sabe? Foi me perdendo assim. Eu acho que conforme. Principalmente chegando nesse final assim. Os três últimos episódios foram muito muito bons. E foi um saldo bem positivo para a série como um todo assim. Gostei de ter acompanhado ela com vocês aqui no canal. E eu espero que vocês também tenham gostado. Então deixem nos comentários aí. O que é que vocês acharam da temporada como um todo. O que é que vocês acharam desse último episódio. O que é que vocês discordam e concordam nos pontos que eu comentei nesse episódio. Nos episódios anteriores. E não deixem de passar no site do meu amigo. Para pegar uma camiseta do mundo do Avatar. Do universo de Avatar. Que provavelmente você goste tanto. Beleza? Ou pelo menos vai lá e se inscreve. Pelo menos curte lá. Segue a página. Para vocês ficarem de olho com as próximas camisetas que estarão vindo futuramente. Que eu estarei participando de fotos para promover essas camisetas. Beleza? Então agradeço demais aí a quem participou de todos esses reviews. De todos esses directs. E a gente se vê com uma próxima série que estiver a caminho aí. Porque tá vindo série gente. Tá voltando Invencível. Tá vindo X-Men. Tá vindo The Boys. Tá vindo Knuckles. Knuckles? Né? Do Sonic. Pô essa eu quero ver. Talvez seja divertido. E enfim. Tá vindo bastante série aí. E eu espero estar aqui com vocês em todas elas. Beleza? Então muito obrigado. Valeu. Falou. Celular tá torando. Falando.